E aí, galera! Bora ali! No vídeo de hoje, nós vamos para um evento exclusivo que é... Meu! Karatê! Mostra aí sua roupa, João! Joãozinho já é faixa laranja, né, João? Amarela! Amarela, é! E hoje ele vai para um campeonato de Karatê, porque ele foi selecionado para representar a planaltina entre cinco crianças. Isso aí! E adultos, né? Não, até 17 anos. Que horas que vai começar, amor? Oito! Que horas são? 7h20 e minha família está atrasada! E eles vão seguir a gente, por isso que a gente ainda não está andando. Isso aí! Era só para expor mesmo minha família. E confiram aí! Pikachu! Então, pessoal, já chegamos aqui no Clube Kassab, lindo, na beira do lago, em frente a ponte JK de Planaltina, lá de Brasília. Imagens passando aí na tela. E aí, daqui a pouco vai começar a competição, e aqui é muito bonito. E hoje vem a família toda, né? Tem sete pessoas da nossa família para ver o João. Olha lá, ó. Não dá para ver direito, ó. Tem um pessoal ali, tem outro pessoal aqui, ó. E ainda vai vir a galera da família dele para ver ele. Isso aí! Da parte da mãe dele. Isso! E aí, João, quanto que você está animado para a sua competição hoje? Muito! Muito? Vamos filmar seu lookinho? Não! Faz aí a posição! Pode! Aê! Bora lá! Então, pessoal, estamos aqui. Está ali o Keto Idiotão, Elias, Bruna. Aí tem o pessoal do João aqui. Calmei. Esse pessoal aqui é do João. Tem quantas pessoas, amor? Tem 11 pessoas aqui para ver o João Miguel. E ele está lá do outro lado. Isso aí, a... Cadê a dona Rosário? Olha lá, a dona Rosário lá em cima, ó. Ninguém viu. Vou virar a tela agora. Desejo a todos uma excelente competição. Queremos aqui agradecer primeiramente a Deus que nos dá a oportunidade de fazermos aquilo que amamos, de transformar vidas, de aproveitar esse momento pós-pandemia. Só temos que agradecer a Deus todos os dias pelo dom da vida. agora é o João Miguel. o João Miguel. O João Miguel. O João Miguel... O que é isso? 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 Olha lá? O que é isso? 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 O que é isso?